São elas, assuntos da pessoa com deficiência, condição feminina, defesa dos direitos da criança e do adolescente, defesa dos direitos humanos e cidadania, desenvolvimento econômico, inovação e tecnologia, defesa do meio ambiente e dos animais. Nós resolvemos mudar a comissão de defesa do meio ambiente para a comissão de defesa do meio ambiente e animais para poder incluir os animais aqui da nossa cidade, que já sofrem tanto. Então, para poder ter mais um respaldo, para a gente poder discutir situações que envolvem animais aqui na nossa cidade. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Educação, cultura, esporte e lazer. Finanças e orçamento. Essa comissão é responsável por uma reunião semanal com cinco membros da comissão. Somos responsáveis também pela audiência pública quadrimestral sobre a execução do orçamento, tanto do legislativo quanto do executivo. E também somos responsáveis pelo projeto de lei que aprova ou não as contas, tanto do legislativo quanto do executivo. Legislação, justiça e redação. Muitas pessoas às vezes perguntam o trabalho do vereador. A gente sabe que não é só no dia de sessão, terça-feira. Para os projetos chegarem aqui na terça-feira, passa nas comissões permanentes da Casa de Leis, na qual eu sou presidente da Justiça e Redação. Para os projetos chegarem aqui, a gente reúne com cinco pessoas que são membros da comissão e todos os vereadores podem participar. Porque existe o parecer se é favorável ou não àquele projeto que a gente vai ser votado na sessão da Câmara. E aí existe um parecer, juntamente com o nosso jurídico, que a gente determina e fala tudo que é feito, se é favorável ou não. É uma comissão nova, muito recente, é uma lei de 2019 aqui na Câmara. E ela foi criada para dar um suporte à mulher que sofre violência doméstica. Então, quanto é o nosso objetivo? É estar orientando esta mulher. Quando a mulher nos procura, nos liga, manda e-mail, vem até a Câmara quando pode, a gente orienta a estar procurando a DDM, a Delegacia da Mulher, onde tem também o CRAM, com psicólogo, com assistente social. Nós temos também, nós fizemos parte também da rede. Essa rede é um trabalho voluntário, que tem a OAB, tem o promotor, Dr. Cláudio, tem a Patrulha, Maria da Penha. Então, todos nós estamos trabalhando juntos para poder estar orientando esta mulher e estendendo essas orientações, essa ajuda a toda a família. Não só a mulher que é vítima, mas também o causador da agressão, os filhos, porque a violência doméstica, ela abrange toda a família. Mas, afinal, o que fazem as comissões permanentes? As comissões são responsáveis por analisar e avaliar os projetos de lei. Funciona assim. O projeto de lei é protocolado e o presidente da casa determina por quais comissões a proposta deverá ser analisada de acordo com o tema. As comissões emitem pareceres sobre as matérias antes que elas sejam votadas pelo plenário. O vereador que preside o colegiado recebe o projeto, podendo solicitar informações ao autor da medida e a realização de audiências públicas, além de sugerir mudanças no texto. A Câmara Municipal de Franca possui duas comissões principais, a de legislação, justiça e redação e a de finanças e orçamento, as quais se reúnem semanalmente. Recentemente foi criada a Procuradoria Especial da Mulher e a Comissão de Defesa do Meio Ambiente passou a discutir também os direitos dos animais. As reuniões das comissões de legislação, justiça e redação e de finanças e orçamento são abertas ao público e à imprensa, acontecendo todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Elas também são transmitidas pela TV Câmara, YouTube e Facebook. Participe! A Câmara Municipal de Franca possui 16 comissões permanentes. São elas, assuntos da pessoa com deficiência, condição feminina, defesa dos direitos da criança e do adolescente, defesa dos direitos humanos e cidadania. A Câmara Municipal de Franca A Câmara Municipal de Franca A Câmara Municipal de Franca Bom dia, senhores vereadores, público aqui presente no plenário desta Casa de Leis e aquele que nos assiste pelas redes sociais e aos senhores servidores da Câmara Municipal. Obrigado. 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 Bom dia a todos os presentes, bom dia a novos vereadores, vamos para a chamada nominal, aguardando o Donizete ali assim. Corre, corre, corre. Donizete da Farmácia. Presente. Vereador Cacá. Presente. Vereador Carlinho Petrópolis, Farmácia. Presente. Vereador Claudinei da Rocha. Presente. Vereador Daniel Bass. Presente. Vereador Gilson Pelizarro. Presente. Vereador Hilton Ferreira. Presente. Vereador Zezinho Cabeleireiro. Estou chegando. Vereadora Lindsay Cardoso. Presente. Vereadora Nurdinha Granzotti. Presente. Vereador Luiz. Presente. Deixa eu falar de novo até para falar inteirinho. Vereador Luiz Amaral. Presente. Aí, excelência. Vereador Marcelo Tide. Presente. Vereador Ronaldo Carvalho. Presente. Vereador Pastor Sérgio Palamone. Presente. E vereador Della Mota. Presente. Excelência. Há número legal. Havendo número legal sobre a graça e a proteção de Deus, às 9 horas e 14 minutos, declaro aberto os trabalhos da 36ª Sessão Ordinária de 2021 na ordem do expediente. Consulto plenário para analisarmos primeiro as matérias que dependem de votação e, depois, as que não dependem de votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos documentos recebidos. Ata número 42 de 2021. Autoria Mesa Diretora. Ata da 35ª Sessão Ordinária de 2021. Com a palavra o plenário. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimentos. Requerimento número 343 de 2021. Autoria Vereador Daniel Bassi. Requer informações sobre as políticas públicas existentes no município de Franca, voltadas para o atendimento da primeira infância. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 344 de 2021. Autoria também Vereador Daniel Bassi. Requer esclarecimentos sobre como estão sendo conduzidos os atendimentos do cadastro físico, em virtude da morosidade nas respostas. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 345 de 2021. Autoria Vereador Zezinho Cabelereiro. Requer que se esclareça como é realizado o processo de certificação das empresas coletoras de lixo industrial no município e se há possibilidade de negociar um valor reduzido desta prestação de serviço para micro e pequenos empresários. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 346 de 2021. Autoria Vereador Zezinho Cabelereiro. Requer esclarecimento de quantos são os fiscais de obras na ativa em Franca. Qual a proporção deles em relação à quantidade de habitantes do município e qual a previsão de contratação de novos servidores para esta função. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 347 de 2021. Autoria Vereador Gilson Pelizar. Solicita a cópia do contrato celebrado entre a Municipalidade e a Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza Urbana. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Moção de aplausos número 73 de 2021. Autoria Vereador Della Mota. Moção de aplausos aos policiais militares Cabo PM Julián Adrião da Silva. E Cabo PM Caldinei Roberto de Paula. Pelo policiamento ostensivo e presentivo com excelência. Visando diminuir os índices de criminalidade na respectiva área de sua atuação. Com extrema dedicação e profissionalismo. Asegurando aos munícipes total segurança. Encaminhe-se a próxima sessão ordinária. Moção de aplausos número 74 de 2021. Autoria Vereador Della Mota. Moção de aplausos à karateka francana Lívia Cristina da Silva Batista. Pela convocação oficial para o Campeonato Brasileiro de Karatê. Que será realizado no mês de setembro em Calcaia, no Ceará. No CT da Confederação Brasileira de Karatê. Encaminhe-se a próxima sessão ordinária. Indicações. Indicação número 2098, vereador Claudinei da Rocha. Revitalização de área do bairro São Joaquim. Esta e as demais indicações. Encaminhe-se as autoridades competentes. Indicação 2099, Gilson Pelizarro. Fornecimento de equipamento assento comunitário do Jardim Palmeiras. Indicação 2100, vereador Marcelo Tide. Placa de proibido estacionar no Vicente Leporace II. Indicação 2101, Marcelo Tide. Sinalização de solo no Jardim Alvorada. Indicação 2102, vereador Marcelo Tide. Troca de placas no Jardim Roselândia. Indicação 2103, vereador Marcelo Tide. Troca de placas na rua Oswaldo Cruz. Em indicação 2104, vereador Marcelo Tide. Limpeza de terreno na rua Patrocínio Paulista. Em indicação 2105, Marcelo Tide. Limpeza de terreno na Vila Marta. Em indicação 2106, Marcelo Tide. Corte de grama na Célio Cerqueira. Em indicação 2107, Marcelo Tide. Remendo asfáltico na rua Ituberava. Em indicação 2108, Marcelo Tide. Poda de árvores na Nova Franca. Em indicação 2109, Marcelo Tide. Troca de placas na Avenida Brasil. Em indicação 21010, Marcelo Tide. Em sinalização de solo na Avenida Brasil. Em indicação 2111, vereador Della Mota. Em instalação de lombo faixa no Jardim Noêmia. Em indicação 2112, Marcelo Tide. Em ajustamento de salários e servidores. Em indicação 2113, vereador Lurdinha Granzotti. Mão única no Parque do Horto. Em indicação 2114, Marcelo Tide. Em melhorias na iluminação do Pedro Cão. Em indicação 2115, Marcelo Tide. Construção de calçada na Ângela Rosa. Em indicação 2116, Marcelo Tide. Sinalização de solo no Residencial Paraíso. Em indicação 2117, Marcelo Tide. Remendo asfáltico na Cristina Célia Mota. Em indicação 2118, Marcelo Tide. Remendo asfáltico no Recanto Elimar 1. Em indicação 2119, Marcelo Tide. Reparos em ponto de ônibus na Vila Real. Em indicação 2120, Marcelo Tide. Remendo asfáltico na Vila Real. Em indicação 2121, Marcelo Tide. Melhorias na iluminação pública no Residencial Zanetti. Em indicação 2122, Marcelo Tide. Construção de abrigo na Anda Doroteia. Em indicação 2123, Marcelo Tide. Reposição de tampa de bueira na Vila Tótoli. Em indicação 2124, Zé Zinca Beleireiro. Calçamento e em torno no Recanto Elimar. Em indicação 2125, Zé Zinca Beleireiro. Implantação de campo de futebol no Recanto Elimar. Em indicação 2126, Zé Zinca Beleireiro. Repara em camada asfáltica na Vila Imperador. Em indicação 2127, Zé Zinca Beleireiro. Repara na camada asfáltica no Jardim São Jerônimo. Em indicação 2128, Zé Zinca Beleireiro. Em implantação de academia ao ar livre no Recanto Elimar. Em indicação 2129, Zé Zinca Beleireiro. Lombofaixa no Recanto Elimar. Em indicação 2130, Zé Zinca Beleireiro. Calçamento no Elimar 3. Em indicação 2131, Zé Zinca Beleireiro. Lombofaixa na Vila Santa Cruz. Em indicação 2132, Zé Zinca Beleireiro. Calçamento na Ana Doroteia. Em indicação 2133, Zé Zinca Beleireiro. Limpeza de entorno no Ana Doroteia. Em indicação 2134, Zé Zinca Beleireiro. Pós de iluminação no Ana Doroteia. Em indicação 2135, Gilson Pelizarro. Redutor de velocidade na Vila São Sebastião. Em indicação 2136, Gilson Pelizarro. Redutor de velocidade também na Vila São Sebastião. Em indicação 2137, vereador Luiz Amaral. Alteração de sentido de rua no Jardim Pulicano. Em indicação 2138, vereador Della Mota e Cacá. Implantação de projetos de atendimento móvel para a população em situação de rua. Relatório de viagens. Relatório de viagens número 11 de 2021. Vereadoras Antônio Donizete e Mercúrio. Carlin Petrópolis Farmácia. Marcelo Tide e Zé Zinho Caberereiro. Encaminhe-se ao Departamento Financeiro. Relatório de viagens número 19 de 2021. Vereador Daniel Bassi, destino São Paulo. Encaminhe-se ao Departamento Financeiro. Excelência, esgotadas matérias. Tendo esgotado as matérias, eu solicito ao primeiro secretário que convide o primeiro vereador para fazer uso da tribuna. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Zinho Caberereiro. Estaria que registrasse minha presença. Eu peço a técnica que registre a presença do vereador Zé Zinho Caberereiro. Vereador Marcelo Tide, silêncio. Com a palavra, vereador Marcelo Tide para fazer uso da tribuna. Dez minutos com a parte. Bom dia, público presente. Um abraço especial ao ex-vereador, presidente da ADEF, Zé Carlos. O Ender, o amigo, o Gaúcho e o Cicil. Começa a minha fala aqui. Na última sexta-feira, nós tivemos uma reunião na Secretaria de Ação Social. uma reunião muito rica no qual eu cumprimento a secretária Gislaine de forma transparente e muito correta da forma que ela está conduzindo a secretaria juntamente com o prefeito Alexandre. e algumas coisas me chamou a atenção a partir dos apontamentos que ela fez. Quanto aos crás que o município tem. Araraquara, uma cidade bem menor, tem 11. Batatais, que é uma cidade pequena, 4. Sertãozinho, 3. Sorocaba, 13. Americana, 6. Marília, população menor, 8. Presidente Prudente, 6. E Bauru, 9. Então, e o que chama a atenção, viu, Dona Izete? Que falta das lideranças políticas da nossa cidade, que já vem de tempos atrás, um trabalho mais presente junto ao governo federal e também junto ao governo estadual. E, dentro das explanações que ela me apontou lá, que estava presente o Hilton, Carlin, a equipe da Lurdinha, o Ronaldo e o Claudinei da Rocha, me assustou, Dona Izete, a questão do Vale Gás. Franca, somente 80 pessoas são beneficiadas pelo Vale Gás. Prova, mas é que é simplesmente uma ação eleitoreira do governador. 80, uma população de 350 mil e é ainda um parto para as famílias carentes conseguir esse Vale Gás. Então, assim, fiquei muito decepcionado quando eu vi um número tão pequeno. Então, acho que nós temos que nos unirmos e, assim, é uma coisa que eles tinham que ter vergonha de fazer propaganda disso. Tinha que ter vergonha. Então, infelizmente, e o governo federal também, o repasse que passa para a ação social é medíocre. É o termo, infelizmente. Pô, é... eu não sei o que o pessoal vê com a nossa região, o descaso que tem. Infelizmente, governo federal e governo estadual não tem nada. E, esse final de semana, eu me dediquei a ficar acompanhando alguns processos e alguns investimentos que estão sendo feitos em nível de Estado e nível de governo. É bonito as manifestações, é válido, mas, também, não adianta ter só manifestação e os recursos não virem para a nossa cidade. Se você não tiver recurso, não tem como fazer nada, viu? Então, fiquei muito desapontado da forma que o governo... E, para você ter uma ideia, viu, Luiz Amaral, acompanhando a licitação que o DR fez, tanto das vicinais quanto das novas estradas, eu não encontrei nada que mencionasse a rodovia Rio Negro e Solimões. Vai passar o ano que vem, viu, Dona Zete? Vai ficar mais uma vez somente no discurso. Se não tem a licitação, viu, Hilton? Se você não tem a compra do serviço, você não vai ter a execução. então, assim, já ouvi várias manifestações, isso já está caminhando aí para 20 anos, então, está só no discurso. E o discurso é bacana. Outro apontamento que eu queria fazer, eu fiz um requerimento, cobrando do presidente da FEAC, referente a manutenção nos campos que é usado para a prática do campeonato do futebol versiano. Ele respondeu que em função da pandemia, tudo, mas em nenhum momento eu falei para a prática. Eu simplesmente falei que era da questão da manutenção. Não é porque não está usando que tem que ficar abandonado. porque quando você deixa um próprio abandonado, o custo vai ficar mais alto. Entendeu, Luiz Amaral? Nós estivemos Santa Terezinha, Noêmia, Santa Bárbara, ali, com a divisa do aeroporto 3, e o Brasilândia. O mato está seco, alto. Então, assim, não era a resposta que eu esperava. O que eu queria é que fosse lá e falasse, ó, nós já mandamos limpar. Não é porque não se está praticando que a gente tem que deixar abandonado. Quando se deixa abandonado, você leva para essas áreas as pessoas que invadem, que quebram, que roubam, roubam fio, roubam torneira. Então, fica aí um alerta, peço que ele dê uma atenção e que peça para fazer a limpeza. Uma parte. atenção. Pois não, Zezinho? Tia, você está de parabéns aí pelo assunto. Aquele campo do Brasilândia, o que está tendo de reclamação, o campo virou pura braquiara, você não vê grama mais no campo. Aquilo lá, até eu já fiz uma indicação para trocar, arrancar aquela braquiara para plantar grama. Quantos, o Donizete mesmo foi diretor do, foi presidente do Atlético e o do São Luís, ali é um local na onde teve muitos jogos bons, sempre lotado de gente. Então, as coisas vão cada vez acabando, né, o que o povo gosta, que é a área de esporte. É igual você falou, não é porque não pode jogar bola que não pode cuidar, né, porque, rapaz, a reclamação ali é muita, mas parabéns e nós, é, pede que aí o prefeito, até é uma promessa dele, lá principalmente no campo do Brasilândia, na época das eleições, que é de trocar, colocar outra grama lá, né, porque esses campos foram feitos há muitos anos, de muitos anos para cá, igual você citou, vários campos, não teve manutenção de uns 20 anos para cá, não teve manutenção nenhuma, né, e agora chegou a hora de fazer o que precisa de ser feito. Obrigado. Perfeito, Zezinho, infelizmente, quando você tem, porque esses campos vão ter que refazer o plantio da grama, não é o momento em função da, da seca, mas se tivesse cuidado, a gente sabe que a grama, quando volta as águas, ela volta forte e vai ficar bonito. E outra coisa que eu queria pontuar, vou deixar um recado aí para a prestadora de serviço de limpeza na cidade. Como eles vão continuar com o serviço, eu vou continuar cobrando, porque eu registrei, viu Gaúcho, viu Cecil, Hilton, líder do prefeito, esse final de semana, eu andei muito por Franca, andei mesmo, eu, Álvaro, nós saímos, dediquei a visitar, visitei mais de 40 praças, e infelizmente, o serviço deles está ruim, mas como eles vão continuar, eles podem ter certeza que eu vou cobrar muito, porque não adianta falar que vai dar o desconto e não prestar o serviço com qualidade, viu, e se eles não prestar o serviço, de acordo que eles já têm uma ação lá com o Ministério Público, eu vou apresentar ao Ministério Público todas as fotos e os vídeos que eu estou fazendo, porque o serviço não está sendo feito, então eu espero que a partir de agora, eu não venha aqui na Câmara novamente reclamar do mau serviço, se tiver que voltar aqui, eu vou lá no Ministério Público e vou fazer a denúncia que o serviço não está sendo feito, obrigado a todos e um ótimo dia. para nós é uma satisfação tê-lo conosco, José Félix, você é sempre bem-vindo a essa casa, viu, fica à vontade. Eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada do próximo vereador para fazer uso da tribuna. Vereadora Lurdinha Granzotti. Vereadora Lurdinha Granzotti, dez minutos com a parte. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia nobres colegas e a todos que nos assistem através das redes sociais. Meu primeiro assunto hoje é... semana passada eu fui falar com a secretária de RH para saber com ela o que a gente poderia fazer, estar fazendo para o servidor, né, qual que é a maior demanda do servidor. Aí eu tive a resposta, fiquei até muito feliz, mas surpresa, porque em fevereiro, dia 2 de fevereiro, eu mandei um ofício para a prefeitura perguntando sobre o plano de carreira dos servidores e ela me falou que esse plano de carreira já está sendo estudado, já saiu uma portaria com o nome da comissão. Até hoje eu não recebi a resposta da prefeitura quanto a esse plano de carreira. Não sei se o ofício foi desviado, eu não entendi, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz em saber, porque há 37 anos que eu estou na prefeitura, viu, pastor Luís Amaral, e há 37 anos eu ouço falar do plano de carreira. Então, acho que agora vai sair. Então, quero agradecer aqui o nosso prefeito, né, Alexandre Ferreira quanto a esse plano de carreira e queria cobrar, viu, Gustavo, Gaúcho, que eu não recebi a resposta até hoje por escrito. Então, eu queria saber se acontecer alguma coisa. Segundo assunto, gente, eu queria pedir a ajuda de vocês, quem puder entrar nas minhas redes sociais, sobre o desaparecimento de um servidor, o Samuel. Ele é servidor municipal, professor, e eu publiquei nas minhas redes que a família está desesperada, dois meses que ele sumiu. Então, assim, se vocês puderem compartilhar, me ajudar nessa campanha para a gente estar procurando o Samuel. Segunda coisa, semana passada eu fui no Canil, quero parabenizar o trabalho de toda a equipe, através do Eduardo, toda a equipe do Canil, que trabalho lindo que eles estão fazendo lá. Sabe, um lugar eu não conhecia, foi a primeira vez que eu fui lá, muito organizado, muito, lugar muito limpo, muito bacana mesmo, o carinho com que eles tratam, né, os animais. Então, eu queria parabenizar o Eduardo e toda a equipe do Canil. Outro assunto que eu queria trazer para vocês é sobre suicídio. os meninos vão passar um vídeo para a gente estar, esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, é o mês de combate ao suicídio. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Setembro Amarelo, esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bombagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é uma doença como qualquer outra. É preciso ser forte pra pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Betina, estamos aqui para ajudar. Isso é um apoio nessa causa. Estamos juntos nessa. Quando alguém pensa em suicídio, ela... Cortou. mas é isso, gente, suicídio são casos só no Brasil, 13 mil suicídios por ano. Uma parte, Celência. Primeiro, eu queria cumprimentá-la por trazer o tema. Todos nós, hoje, aqui, vereadores, pessoal que acompanha a sessão, todo mundo com a... Lacinha amarela. Lacinha amarela aqui, para fazer o combate aí, né? A prevenção ao suicídio, né? No mês de setembro. Primeiro, quero dizer que o que a gente acompanha hoje pelas redes sociais, o ódio instalado, é... é também um motivo da causa, né? Do suicídio. Muitas vezes, as pessoas entram em depressão por escutar coisas indevidas, por ser ofendidas constantemente e... e não tem idade. É de adolescente até idosos sofrendo com as causas desse ódio constante pelas redes sociais e que precisa ter um basta. A rede social não pode ser terra de ninguém. Precisa ter controle pra que as pessoas não vivam esse inferno que tem vivido ultimamente. Então, é muito bom a gente tratar do tema, trabalhar essa questão da prevenção, trabalhar essa questão da depressão, né? Que também é a causa constante do suicídio. Então, parabéns por trazer o tema à tribuna. Obrigada, Gilson. Peço a palavra? Pode falar. Lurdinha, primeiramente eu quero cumprimentá-la por trazer essa discussão, um assunto de tamanha importância e sugerir à senhora que faça junto ao nosso prefeito um trabalho pra nós fortalecermos o número de psicólogos nas UBS, porque tem pouco e quando a gente fala da saúde mental, a gente sabe que é o início de um trabalho, mas que a gente não pode ficar demorando. A exemplo do Naya que faz um trabalho da saúde mental das crianças, infelizmente lá, é uma coisa que não é de agora não, e nem já faz tempo, é um lugar que é muito feio, é deprimente, as crianças vão lá, é um lugar que a gente precisa encontrar um lugar bacana, mas eu cumprimento a senhora por essa causa tão nobre e conte comigo, estarei sempre apoiando as boas ideias e você é uma parceira muito querida. Obrigada, Tite. Então, como eu ia falando, no Brasil são 13 mil mortes por ano e a OMS tem uma previsão de a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. E eu concordo muito com você, Gilson, a respeito das agressões, falta-se respeito. Num país onde as pessoas querem lutar a favor do aborto, hoje nós aqui fazendo uma campanha contra o suicídio. Então, é muita hipocrisia. Toda vida importa, desde a sua concepção, desde o momento em que Deus sonhou com a minha vida, eu já estou viva. Então, isso é muito importante. Fala-se muito de desconstrução de tudo o que a sociedade já nos ensinou, de tudo que a família me ensinou, eu tenho que esquecer tudo, porque era tudo errado. Não, nós temos que construir, sim, seres humanos novos, seres humanos restaurados. A rede social, infelizmente, virou terra de ninguém mesmo. Não podemos ter, como estamos tendo, principalmente nós, conservadores, temos que calar nossa boca, porque tudo que nós falamos está errado, é antidemocrático, então, tudo que você posta nas redes sociais, e aí vereadora, o que você está fazendo de bom? E aí vereadores, aí já começa a xingar a gente, já começa a maior falta de respeito, então, acho que o que a gente tem que começar é construir uma vida nova, e isso começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família, respeito, dignidade, né, fala-se muito em corrupção, corrupção começa dentro da nossa casa, se nós aceitamos sempre o jeitinho, sempre querer passar na frente da fila, marcar a fila, marcar o lugar, querer que a minha consulta seja passada na frente de outras pessoas, tudo isso é corrupção, mas todo mundo, quando fala em corrupção, pensa que é só os políticos, mas isso começa, infelizmente, na nossa educação, então, vamos arrumar o nosso quarto, arrumar as nossas gavetas, arrumar a nossa vida, porque se eu não mudar, a nossa nação nunca muda, a mudança começa dentro da gente, então, não adianta eu xingar político, não adianta eu querer outro presidente, não adianta, ontem as manifestações foram maravilhosas, dos dois lados, porque eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar, né, das duas partes, e um respeitando o outro, mas é um xingamento que eu nunca vi desse jeito, xinga-se presidente, xinga-se ministro, xinga-se chefes de família, aí, gente, haja suicídio, as pessoas, infelizmente, não estão estruturadas para sofrerem, né, porque a vida é uma peleja, então, se, como a menininha falou, depressão não é frescura, não é falta de fé, não é fraqueza, então, às vezes, a depressão acontece através de muitas pressões que nós estamos sofrendo, muita falta de respeito, então, eu quero pedir a todos, prestem mais atenção no outro, vamos ouvir, né, não é só falar, porque às vezes a gente fala muito e não dá chance para o outro falar, então, só de ouvir, muitas vezes a gente pode salvar vidas, eu quero deixar aqui o telefone do CVV, que tem um trabalho fantástico em Franca, quando você se sentir triste, deprimido, não busque ajudas erradas, busque o CVV, o número é 141, tem um outro telefone, que é 37 peraí que eu vejo aqui, eu não tenho aqui agora, 3721 4111, mas digue 141, é um trabalho voluntário fantástico que eles fazem, e vamos prestar atenção no outro, vamos ouvir mais, dá mais valor à vida, obrigada. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada do próximo vereador para fazer uso da tribuna. Vereador Gilson Pelizar. vereador Gilson Pelizar. 10 minutos com a parte. Senhor presidente nobres pares, público aqui presente, José Félix que nos acompanha, Caúcho Gustavo Ender que está nos acompanhando aí no dia de hoje. Queria cumprimentar todos os internautas também que nos acompanham pelo Facebook. Alguns assuntos me traz a tribuna, senhor presidente. Achei que muita gente não ia sobreviver ao 7 de setembro. Achei que nós íamos viver um dia de escuridão no dia 8, senhor presidente. Achei que nós íamos viver um dia de trevas hoje. mas graças a Deus nós estamos aqui num dia lindo, numa manhã de 8 de setembro comemorando a força da democracia brasileira. Não é qualquer maluco que travestido de presidente da república que vai tirar a esperança do nosso povo. Isso tem que ficar muito bem claro, muito bem registrado. nós acompanhamos ontem toda a movimentação dos prós dos contra ao governo Bolsonaro com a maior tranquilidade do mundo. Acho que um país democrático as pessoas têm o direito de se manifestar. Só que a obrigação de seguir as regras ela não é só do manifestante mas de quem também chama as manifestações. e o que foi mais preocupante ontem não foi toda a movimentação que a gente viu que foi de uma forma pacífica. Aconteceu um terrorismo na internet falando que tanques iam invadir não sei aonde que avião ia não sei o que que os três aviões que foram roubados lá no Mato Grosso tinha a ver com a com a causa que estava do 7 de setembro que não sei o que tem que aconteceu um desastre que invadiu o Supremo bom se não tivesse as forças de segurança talvez tivesse e muitos acharam que tanta PM a força pública dos estados ia entrar no engodo do presidente da república aquele papo que 90% dos PMs são bolsonaristas e por causa disso iam rasgar a constituição ia jogar seus empregos pela pela janela na lata do lixo para defender um crápula como presidente da república isso não aconteceu a força de segurança agiu como força de segurança e assim deve ser todo e qualquer policial tem o direito de se manifestar politicamente é constitucional isso agora ele não pode transgredir a constituição não só os policiais militares como também o presidente da república o presidente da república fazer um discurso que vai desobedecer a ordem judiciais o que que ele está sinalizando para o povo do país a desobediência quer dizer agora vamos dizer o policial prende a justiça julga o MP investiga a polícia investiga e aí o cara simplesmente fala não eu matei 10 mas eu não vou cumprir essa pena não o presidente da república não cumpre porque que eu vou cumprir não isso não pode acontecer isso é gravíssimo isso é crime de responsabilidade e ele tem que pagar por isso ninguém ninguém está acima da lei absolutamente ninguém é por isso que tem três poderes é por isso que tem o judiciário é por isso que tem o legislativo e é por isso que tem o executivo que isso tudo tem aquela questão do órgão de controle né um fiscalizando o outro um olhando o outro e é regra agora um cara que está com a família inteira comprometida sabendo que amanhã ou depois que que nós sabemos o que aconteceu no verão passado e que o risco de alguém da família pode ser preso e o cara falar que ele nunca será preso mas como que só Deus tira ele da cadeira da presidência da república Deus e o povo né o povo também tira que o povo tem seus representantes do congresso entendeu então a lei existe para ser cumprida então o presidente da república ele não pode utilizar do cargo que tem da influência que tem para estabelecer o caos no país o Brasil precisa é de comida o Brasil o Brasil precisa de vacina no braço e comida no prato é isso que o Brasil precisa o Brasil precisa pastor que qualquer cidadão tenha três refeições por dia o que o Brasil não precisa é ter gente na fila do osso para pegar a sobrinha da carne que tem para ter o gostinho chupar o osso é isso que o Brasil não precisa o que o Brasil precisa é uma gasolina é um combustível que as pessoas tem a condição de comprar e fazer a economia girar é isso que o Brasil precisa o Brasil não precisa de gente espalhando ódio cada dia mais nós precisamos é de esperança nós precisamos saber que depois de tudo que eles fizeram ontem existe um outro dia que o sol nasceu de novo só nasceu de novo muita gente preocupada achando que não ia ter o dia seguinte o dia seguinte está aí estamos aqui Ariel fiquei preocupado achei que nós vimos hoje não ia ter sessão porque ia ter uns 50 policiais aqui falando ó intervenção militar não tem parlamento não tem regime democrático e olha os caras estão querendo roubar as cores da bandeira se eu usar verde e amarelo vão me taxar de Bolsonaro narista eu só é brasileiro meu caro as cores do meu Brasil está lá na bandeira verde, amarelo, azul e branco é minha também meu caro pastor ninguém é dono que conversa fiada que a minha bandeira nunca mais será jamais será vermelha esse país foi governado pelo partido dos trabalhadores por quanto tempo quem que colocou essa bobagem isso aí é linguagem para botar lenha para botar fogo para criar divisão no país isso não agrega esse cara esse cara tem que ser o impeachment tem que ser pautado urgentemente esse cara não tem condição psicológica de governar o país ele está estabelecendo caos no país isso não agrega o que a gente precisa o cara vem falar de voto impresso sabendo que o congresso já deliberou sobre isso estabeleceu pouca gente sabe mas as urnas as urnas são antes de qualquer processo eleitoral as urnas eletrônicas são fiscalizadas pelos partidos políticos é fiscalizada pelo MP é fiscalizado por todo mundo faz testes e testes para saber que a urna eletrônica não tem problema de fraude ao contrário no voto impresso é que tinha fraude quantos votos foram roubados no voto impresso que alguém fingir que não entendia o nome do cara que estava ali não é Gilson é o Wilson não é o Wilson não é Gilson ele ia lá e papo Wilson e o voto era do Gilson o exemplo então meu caro esse papo de que a urna eletrônica não é auditada e que precisa de voto impresso isso é conversa fiada para quem quer se manter no poder e para quem quer dar golpe um cara que passou pela urna eletrônica 400 vezes quantos mandatos de deputado federal o Bolsonaro teve e que foi passou pela urna eletrônica e ele nunca questionou a urna eletrônica a urna eletrônica elegeu o filho dele os filhos dele a família dele inteira se tivesse alguma coisa de perseguição qualquer coisa que tivesse fraude talvez se fosse ao contrário às vezes injetaram um pouquinho de voto para a família lá mas eu acredito que não tem nada disso eu confio na justiça eleitoral brasileira então o espetáculo que nós assistimos ontem ele é deprimente não por causa da movimentação como eu disse mas pelas falas desqualificadas do presidente da república então eu queria deixar aqui o meu repúdio a fala antidemocrática do presidente da república e que nós temos a certeza que as instituições estão prevalecidas no Brasil e que as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer ninguém passa por cima da legislação outra coisa que eu queria dizer senhor presidente Franca está vivendo um surto uma virose que as unidades básicas de saúde que as UPAs estão lotadas de pessoas com esse tipo de virose é um surto e nós precisamos saber a causa disso eu não estou querendo aqui dizer que a consequência disso pode ser a água que nós estamos tomando hoje na cidade de Franca até em virtude de toda essa seca não sei como é que está a captação dessa água e eu vou solicitar a vigilância sanitária que faça uma análise da água da cidade de Franca porque nós precisamos tirar essa dúvida porque quando começam a surgir boatos nós precisamos ter a palavra da ciência nós precisamos ter a palavra científica nós precisamos ter a pesquisa de fato se tem ou não porque olha eu vou te falar eu passei por isso minha família inteira passou por isso esse final de semana e a coisa é extremamente grave viu senhor presidente então vamos analisar porque é primeiro que é o papel o nome já fala é vigilância sanitária todos os aspectos sanitários que envolvem o município e se tem um surto na cidade é obrigação da vigilância fiscalizar e ir atrás para saber quais as consequências o que realmente está acontecendo então eu vou fazer um ofício encaminhado à vigilância sanitária do município para que colete amostras da água que nós estamos tomando hoje na torneira aqui da da cidade para saber se algum problema existe uma parte se não tiver parabéns significa que os técnicos que nós temos todos muitos e muito capacitados que a Sabesp tem nós sabemos disso e também a gente não quer dizer aqui viu Zezinho que houve qualquer tipo de má fé não mas a gente tem que ir atrás tentar achar uma causa porque se é se é uma coisa que está atingindo a toda a população alguma coisa tem a opção de saber o que é e uma delas que todo mundo consome que está na torneira de 100% da cidade é a água então nós precisamos saber é parabéns aí Júlio pelo assunto eu estive na Unimed inclusive lá tinha quatro inclusive um é muito amigo meu que trabalhou junto comigo aí na prefeitura no trabalhou junto com a Gil ele não estava aguentando estava rolando de dor a respeito dessa virose então é uma coisa que tem que ver mesmo que eu presenciei estive lá e é a pessoa fica muito ruim entendeu que ele não estava aguentando esperar ser chamado para poder ser atendido lá então é uma coisa de preocupar mesmo né e fazer é você parabéns fazer esse pedido para vigilância que alguma coisa está tendo que só na Unimed eu fui lá foi na sexta-feira tinha quatro que estava na hora que eu tive agora você não sabe quantos que está passando lá por dia não diz que está faltando remédio para a flora intestinal esse tipo de medicamento nas farmácias de tanta procura que está tendo talvez só a situação que nós estamos vivendo no município então nós precisamos tentar ajudar no sentido de descobrir o que está realmente acontecendo uma parte com excelência pois não quem eu estava na sexta-feira conversei com o Alex que saiu um boato realmente sobre inclusive a Sabessa estava até procurando porque é uma fake news a Santa Casa ele entrou em contato com a Santa Casa eu escuto essa história não a Santa Casa não sabia desse problema agora eu vou falar uma parte técnica que acontece que acontece muito nessa época quando acontece o racionamento a nossa caixa d'água da nossa casa ela tem que ser lavada de seis em seis meses seria pelo menos uma vez por ano e o que acontece eu falo isso porque muitas vezes quando eu trabalhava na Sabessa na rua eu presenciei essa situação quando tem o racionamento tende a caixa d'água ela vai se esvaziar porque você está no racionamento ela não está sendo abastecida e ao baixar o nível ao ponto de mexer com essa sujeira que está ali na caixa d'água depositada porque a maioria dessas caixas d'água não essas de hoje que são vedadas mas essas antigas que tem aquela tampa de cimento ela deixa uma uma greta ali e ali entra poeira entra algum bicho largatista barata e tal e essa sujeira decanta e vai para o fundo da caixa quando acontece o racionamento que a caixa vai se esvaziando essa sujeira ela bate ela mexe ali e aonde que acontece isso porque a sabés ela garante o abastecimento até no cavalete a partir do momento que entrou para dentro da casa da pessoa e ela foi para o reservatório ali a sabés já não tem responsabilidade porque precisa saber a qual condição está essa caixa d'água então tecnicamente dizendo falando isso então as pessoas deveriam aproveitar esse tempo lavarem as suas caixas d'água para quando a água retornar ela retornar para um ambiente tranquilo e saudável então pode ser que aconteça isso mas eu parabenizo eu acho que todo tem que ir atrás mesmo tem que ver isso é inclusive bom para a própria sabés para acabar com a fake news isso porque as pessoas tem essa noção às vezes você vai na caixa d'água o cara lavou a caixa d'água não sei eu nem sei isso aqui então assim tem essa falta de informação a sabés tem isso nos panfletos ali dela nos folderzinhos que ela distribui sobre a limpeza da caixa d'água mas é importante saber o Alex já esteve atrás procurou a Santa Casa os técnicos a sabés ela faz coleta de água em vários e vários pontos da cidade para ter esse acompanhamento como a água está chegando na casa do cliente ela faz o controle sanitário lá dentro da sabés quando a água sai e ela vai lá na ponta onde a água chega e faz o mesmo processo pega atrás faz então assim eu Ronaldo falando aqui por conhecimento de causa tranquilamente eu abro a torneira e bebo água mesmo da minha caixa porque a cada seis meses sete meses no máximo eu estou lá em cima estou lavando a minha caixa apesar das minhas caixas em casa serem hermeticamente vedadas mas é importante sempre essa lavada mas é isso só para dizer que também existe que as pessoas tem que ter esse cuidado cada um ter o seu cuidado com a sua caixa d'água com o seu reservatório beleza? Obrigado eu queria agradecer os esclarecimentos do vereador Ronaldo que é importante para nós todos aqui acho que a Sabesp tem que colocar isso nas campanhas institucionais que ela tem pode colocar na TV fazer esse tipo de explicação é muito importante mas um laudo nesse momento para acabar com a fake news e a gente ter um dado oficial é importante então acho que a vigilância pode fazer esse papel e ela está aí para isso só queria senhor presidente dizer no meu restante viva a democracia e viva o Estado Democrático de Direito é isso que nós precisamos no Brasil peço ao primeiro secretário que faça a chamada do próximo vereador para fazer uso da tribuna vereador Zezinho Cabelereiro vereador Zezinho Cabelereiro 10 minutos com a parte senhor presidente nobres pares público aqui presente os que nos assistem aí pelas redes sociais pegando o gancho aí Gilson o negócio da água há muito tempo acho que foi em 2005 eu fiz um projeto projeto de lei para limpeza das caixas d'água das escolas dos hospitais inclusive da prefeitura a prefeitura na época eu fiz o projeto até hoje nunca foi limpado então às vezes acontece pegar virose igual o Ronaldo falou é o por exemplo a festa de pombinho aconteceu muito lá no Leporaço de achar pombinho morto dentro das caixas d'água e esse projeto até eu fiz o requerimento ver se ele está sendo executado porque o que causa virose pode ser que está bebendo a água da caixa d'água que pode acontecer de pegar então esse projeto ele está em vigor então não é preciso eu fiz o requerimento para saber que igual agora vai começar as aulas para saber se está sendo feito o trabalho de limpeza das caixas d'água das escolas e dos hospitais mesmo dos comércios então na época aconteceu isso de dar virose quando foi feito esse projeto eu fiz justamente por causa disso porque a a festa do pombinho ela chega até matar a pessoa então né Ronaldo então você falou muito bem para o povo para o povo ficar ciente igual agora acabou a água vai lá já lava passa um cloro inclusive quando eu fiz o projeto estava dando um chuvisqueirinho eu fui subir em cima da minha casa para limpar a caixa d'água escorreguei na escada quase morri entendeu está hoje tem que ser esperto mas mesmo assim é para limpar a caixa é para limpar a caixa subia com cuidado não quando está chovendo porque é perigoso o céu escureceu na hora que eu bati as costas no chão tudo escureceu eu falei vixe morri uma parte Celeste pois não Zezinho só complemento falando que você está falando das escolas o que que acontece às vezes as pessoas não tem essa não entende também ou não conhece a cada dois anos é lavado os reservatórios das caixas d'água das escolas e a Sabesp dá um apoio para as escolas quando isso vai acontecer geralmente essas caixas são lavadas na época das chuvas porque aí não tem problema com abastecimento então assim o projeto está funcionando cada dois anos já tem todo um cronograma da Sabesp qual que ela ajuda essas escolas a estar lavando as caixas orientando se tem alguma abertura alguma coisa funciona assim e os reservatórios da Sabesp também são lavados cada dois anos certo? E pedir para que a prefeitura dar uma olhada lá porque aquela nunca foi limpada essa eu tenho certeza porque nunca sempre que eu venho acompanhando nunca vi falar não sei que limpou eu não vi Zezinho uma parte pois não todas as creches todas as caixas d'água aquelas lá tem até a empresa faz a licitação eles combinam a limpeza nas creches e de seis em seis meses é feito inclusive em alguns casos devido a profundidade eu já acompanho a limpeza entro até com roupa de mergulho para poder tirar tudo ali então pelas creches eu tenho certeza que já está sendo feito não? Não, isso é muito bom porque ficou muito tempo Hilton sem dar essa virose entendeu? Durante o depois que foi feito esse projeto durante muito tempo não teve essa virose agora que está voltando então pode ser igual o Ronaldo falou que essas caixas d'água mais antigas elas sempre deixam uma brecha lá para poder que entra os bichos pensonhando outro problema eu tive hoje lá na Secretaria da Saúde na onde que entrega as fraldas até liguei para o meu assessor para fazer um requerimento porque lá eles estão começando a entregar as fraldas nove horas da manhã das nove às onze e meia é um prazo muito curto para quem trabalha esses horários é um horário que quem trabalha não tem como ir lá pegar essas fraldas não tem como eu acho que igual fiz o requerimento para colocar um horário pelo menos das das oito ao meio dia porque é o tempo é duas horas e pouquinho para entregar as fraldas tem vez que faz fila lá então esse requerimento eu estou fazendo para poder ajudar aí a população que inclusive a pessoa fica lá perdendo perdendo hora de serviço sendo que e pode começar entregar mais cedo essas fraldas outro problema que está acontecendo na UBS do Brasilândia eu estive lá é a respeito da da farmácia a farmácia estão entregando remédio só até o meio dia onze e meio meio dia você vai lá e não consegue pegar então os horários de trabalho da população estão descontrolados a respeito das entregas de medicamento nas farmácias então isso também eu já fiz um requerimento que a farmácia ela precisa de trabalhar é da hora que abre a UBS até quando fecha porque não principalmente os manipulados quem vai fazer o manipulado tem os horários é só até as onze também e não estende o prazo então preciso de rever essas farmácias das UBS na entrega de remédio e uma coisa que preocupa a gente muito outro assunto é a captação do Sapucai Mirim né que quantos anos foi começada aquela obra e hoje nós estamos em falta de água é um absurdo na época eu lembro que nós ter ajudado votar o projeto que era mais de 30 milhões e o negócio está emperrado fez as canalizações acho que tem que fazer mais alguma elevatória né e o negócio não vai me parece que está na justiça não sei porquê então eu fiz também esse requerimento para ver o que pode ser feito para essa água vir para a cidade franca porque é um absurdo um projeto aprovado dinheiro foi liberado foi contratado a empresa para fazer a captação lá do Sapucai Mirim e agora todo mundo está vendo aí a situação que nós está na seca eu fui no Rio Canoas você vê você anda dentro do corgo então é arriscado nós ficar sem água aqui na cidade sendo que existe um projeto né praticamente já era para estar funcionando há muito tempo e está naquela situação que está lá então a gente como é procurado muito pela população a gente pede que se tiver na justiça que a justiça agiliza né esse andamento para poder nós está recebendo água aí do Sapucai Mirim outro assunto é a respeito do dos ecos pontos nós tivemos uma reunião parece que vai ter quatro ecopontos né e eu ainda falei lá no gabinete é a respeito do dos coros que é destinado aí em qualquer lugar estão jogando eu passei essa semana a guarda municipal voltava ali perto da pai olhando para ver se achava o nome de quem jogou lá enquanto não fizer um projeto de classificação de banca de corte fábrica pequena para poder ter um preço acessível para jogar esse material vai continuar jogando em qualquer lugar e os ecos pontos eu acho que pode na hora que o o Eder foi mandar o projeto está aceitando depositar esses coros lá o resto de coro porque é muito caro então tem um amigo meu mesmo que tem uma fábrica uma fábrica até de médio porte ele faz mil pares de sapato por dia que o preço que ele paga do coro hoje para poder jogar fora é absurdo então foi o que eu falei aquele dia lá no gabinete que precisa de ser revisto esses locais adequar um local para poder depositar e a prefeitura vai e retira e leva para o lugar adequado ou a empresa que está pegando pega já nos lugares certos onde foi depositado o restante do coro porque banca de corte hoje a situação que está a gente vê o povo já está ganhando um pouco quase não tem serviço ainda tem que pagar um preço altíssimo para poder jogar é na onde que a pessoa põe dentro do carro e vai e joga em qualquer lugar outro assunto até está conversando com o Jean é a respeito das lombofaixas as lombofaixas muitas lombofaixas sem pintura na avenida Brasil ali mesmo ali perto quem conhece os meninos do MUC ali até eu fiz uma indicação para pintar as lombofaixas porque a tinta ela apaga e a pessoa vem e não vê até passou uma mulher lá ela o carro dela voou na lombada e bateu o bico no chão entendeu eu estava lá perto no momento então pedi que o pessoal do trânsito revê essas pinturas das lombofaixas já deu tempo já só mais só mais um até eu fiz uma indicação é a rodovia Tancredo Neves quem passa por ali tem muita tendo muita reclamação que fica uma fizeram um radar é num local e está multando muita gente ali as praca eu qualquer um pode lá ver eu fui num lugar ela é 60 no outro lugar ela é 40 então já fiz essa indicação também para rever porque a rodovia ali é uma rodovia quem antes chega no Santa Mônica é daquele motel que tem até no Santa Mônica então ali está tendo um excesso de multa e é muita gente que está reclamando já fiz a indicação e eu passei lá e não foi feito nada até agora lá é pôr padrão por exemplo as praca está lá 60 põe todas 60 mas tem uma lá que é 40 então isso aí está causando transtorno principalmente quem mora ali naquela chácara tem um amigo meu que mora lá já foi multado que é o craudio então precisa de rever colocar as pracas de 80 por hora porque é rodovia e retirar aquela que tem 60 e tem de 40 só isso obrigado senhor presidente Peço ao primeiro secretário que faça a chamada do próximo vereador para fazer uso da tribuna Excelência não há mais vereadores para uso da tribuna Aproveitando aproveitando esse espaço da tribuna quero deixar aqui meus parabéns para a secretária Gislaine da assistência social agradecer o convite que foi feito pelo Gustavo pelo Gaúcho ali do gabinete para que nós pudéssemos ter uma reunião com ela e através dessa reunião conhecer os trabalhos que está sendo desenvolvido por aquela secretaria estivemos junto com o Marcelo Tid com o Wilton com o Carlin Petrópolis e também com o vereador Ronaldo Carvalho então eu deixo aqui meus parabéns depois nós vamos estar marcando para que ela possa vir aqui na Câmara para estar mostrando melhor os trabalhos para os demais vereadores e também para as pessoas que sempre tem nos acompanhado pelas redes sociais o Samuel o diretor de comunicação esteve conosco já fez uma matéria já está sendo divulgada né e mais o importante será que ela possa vir aqui no futuro para que possa falar mais desses lindos projetos que está sendo realizado através da Secretaria de Assistência Social todos os vereadores inscritos já foram convidados para o uso da tribuna às 10 horas e 20 minutos declaro encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos e convoco-os para a ordem do dia às 14 horas de cuentas e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.